Olá alunos, espero que vocês estejam bem Aqui estou eu para uma nova aula, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e estudando inglês, claro So, before we start the class today, let's review the exercise Antes de começarmos a aula de hoje, vamos rever os exercícios da aula passada I hope you have done at least 10 of 10 besides this one Espero que vocês tenham feito pelo menos 10 deles, além desse que nós vamos corrigir agora, ok? So, write the passive voice for the following sentence You are supposed to write the passive voice for the following sentence Então, era para vocês transformarem essas frases seguintes na voz passiva A voz passiva, a gente usa, transforma usando o verbo to be, né? Então, a gente tem que ver o tempo que está o verbo principal, como é, por exemplo Someone plays the piano every night Alguém toca o piano todas as noites Então aqui, plays, está igual o tempo, presente Então, o verbo to be tem que estar no presente, ok? Então, a gente inverte também o sujeito Someone E o sujeito vira someone, vira objeto E o objeto de piano vira sujeito Então fica The piano is Aí a gente usa o verbo principal na terceira coluna dos verbos Played every night Aqui a gente não precisa colocar The piano is played every night by someone Porque já está em... Já está em... Já se deduz, né? Que o piano... O piano não toca sozinho, né? Então, o piano é tocado todas as noites por alguém Então, a gente não precisa colocar The piano is played every night by someone A gente só coloca isso The piano is played every night O piano é tocado todas as noites Ok? O importante só é que o objeto de piano Aqui na voz passiva ele vira sujeito De piano Ok? Now, let there be The student is reading the page of the book So, aqui The student, o estudante, is reading Está lendo Aqui está o contendo No present continuous A última ação que começou e ainda não acabou Ok? So, the student is reading the page of the book O estudante está lendo a página do livro Então, a página do livro Que era o objeto O que o estudante estava lendo? A página do livro Agora ele se transforma em sujeito Então, vamos começar com esse pedaço Então, the page of the book O verbo aqui na frase da voz ativa está no present continuous Is reading Então, a gente continua com o verbo to be no presente Só que aí E a gente usa o being The page of the book is being E aí o verbo principal Read Vira read Que é o participio passado Ok? Então, fica Então, fica The page of the book is being read by the student Esse by the student é opcional Você pode colocar ou não na frase Tá? Então, a página do livro está sendo lida pelo estudante Tá? Seria a tradução aqui da voz passiva Isso A página do livro Sofre a ação E estar sendo lida pelo estudante Ok? So, let her see People admired your last book As pessoas admiraram o seu último livro Então, your last book As pessoas admiraram o que? Your last book Então, your last book é o objeto Que agora na voz passiva vai virar o sujeito Então, vamos começar por aqui Your last Ou só Your last book Voltou o last Your last book Was Tá no passado simples Admired Tá no passado simples, né? Então, a gente mantém o verbo to be no passado Então, como a your last book A gente pode substituir pelo pronome it It Was Been Was Hands out The exam Papers O professor Segura Os Exames Os papéis de tropas Exames Então, o professor segura o que? The exam Papers Então, esse é o objeto Aí, esse objeto vai virar sujeito Então, fica Exame Papers Exame Papers Está no plurão, né? Então, fica Are Exame Papers Are Handed out Hand Está no presente Então, o verbo to be Então, o verbo to be Continua do presente Are E o verbo principão Hand Vai para aquela terceira coluninha dos verbos Então, hand vira Handed E o resto continua igual Então, the exam Papers Are Handed Out Aqui, se você quiser colocar ou não Pelo professor Pode colocar The exam Papers Are Handed Out By The Teacher Pelo professor Ou se quiser ocultar também, não precisa Pode colocar só The exam Papers Are Handed Out Os exames Estão sendo Segurados Ok? So, let it The children did the homework before dinner As crianças fizeram a lição de casa antes do jantar Então, o que as crianças fizeram? The homework A lição de casa Então, esse é o objeto Que agora vai virar sujeito Então, vamos começar pelo the homework The homework Did Está em qual tempo? No passado simples Então, o verbo to be vai para o passado simples The homework Was Was E o verbo principão Que é o verbo to do Vai para o partícipe passado Então, fica Was Done The homework Was Done Before dinner Antes do jantar Ah, e aqui também é opcional colocar Pelas crianças By the children Colocar ou não Ah, é opcional Quem quiser pode colocar a frase completa A lição de casa vai feita antes do jantar Ok? Letter L Anyone could give a solution for this problem Qualquer um Poderia dar uma solução para este problema Qualquer um poderia dar o que? Uma solução para este problema Então, esse é o objeto da frase Uma solução para este problema Que agora, na voz passiva, vai virar o sujeito Então, vamos começar por aqui A solution for this problem Could Give Could está no passado Could é o passado do que? Do verbo poder Então, continua Could Could A gente acrescenta o verbo to be Could be E o verbo to give Vai para o partícipe passado Vira given Então, a frase fica A solution For this problem Could be given Uma solução para este problema Poderia ser dada Ok? Também, aqui não tem necessidade de colocar By anyone Ou qualquer um Mas, se quiser, pode colocar Pode colocar a frase completa A solution for this problem Could be given by anyone Or just A solution Ou apenas A solution for this problem Could be given A solução para este problema Poderia Podia ser dada Ok? Leather J Someone sent a beautiful card Alguém enviou um bonito cartão Maybe it's birthday Pode ser um cartão de aniversário Maybe it's Christmas card Pode ser um cartão de Natal Ok? Então, someone sent what? Alguém mandou o que? A beautiful card Um belo cartão Então, esse é o objeto Que agora, na voz passiva Vai virar sujeito Então, fica a beautiful card Aqui, sent Tá no passado simples Alguém enviou Então, a gente mantém o verbo To be no passado Que fica was E o verbo principão Sent Continua Sent Ok? Porque eu participo do passado de send É send, sent, sent É igual ao passado Ok? Então, ficou A beautiful card Um belo cartão Foi enviado Ok? Também, aqui não tem essa estrada De falar By someone Por alguém Que Está Embutido, né? Se deduz Que foi mandado por alguém Ok? Leather J They have bought sandwiches Eles tinham comprado Sanduíches Então, eles tinham comprado o que? Sanduíches Então, sanduíches É o objeto direto Aqui da frase Esse objeto direto Na frase Na voz passiva Torna-se sujeito Então, vamos começar pelo sanduíche Sanduíches Have bought Qual o tempo está? Está no presente perfeito Have bought Alguém Eles têm comprado o sanduíche Então, a gente mantém aqui o have Coloca o verbo to be no participo do passado Então, fica have been E o verbo continua no participo do passado Have been bought So Então, fica Sanduíches Have been bought Sanduíches Têm sido comprados Aqui também É opcional colocar o by name Por eles Você pode colocar o no Ok? Pode falar Sanduíches Have been bought By them Sanduíches Têm sido comprados Por eles Or just Ou apenas Sanduíches Have been bought Sanduíches Têm sido comprados Ok? Let their eye They will make a nice sandwich Eles farão um belo sanduíche Então, eles farão o quê? Eles farão um belo sanduíche Então, esse é o objeto O objeto na voz passiva Vira sujeito Então, vamos começar pelo A nice sandwich Um belo sanduíche Aqui Will make Está em qual tempo? No futuro Né? Então, vamos manter o futuro Vamos continuar com a usando O auxiliar will Que é o auxiliar do futuro Agora, a gente coloca o verbo To be E o make Fazer Vai Que é o verbo principal Vai para participar do passado To make Made Made Então, fica Will be made A nice sandwich Will be made Um belo sanduíche Será feito Será feito Também é opcional falar By them Ou não Pode falar A nice sandwich Will be made By them Um belo sanduíche Será feito For eles For eles Or just Ou apenas A nice sandwich Will be made Um belo sanduíche Será feito Ok? And the last one The neighbors Will show my house Os vizinhos Mostrarão A minha casa Os vizinhos Mostrarão o que? A minha casa Então, my house É o objeto E na voz passiva Se torna sujeito Então, vamos começar Pela minha casa My house Aqui, qual tem O verbal Will show No futuro Mostrarão A gente tem o auxiliar Do futuro Que é o will A gente acrescenta O verbo de be Will be E o verbo principal Show Vai pra Pro tempo Do paticípio Passado Que é a terceira Coluninha dos verbos Então, é To show Show It's shown Então, fica My house Will be shown Também Oficinal Colocar By the neighbors Pelos vizinhos Ou não Você pode falar My house Will be shown By the neighbors Minha casa Será mostrada Pelos vizinhos Or just My house Will be shown Minha casa Será mostrada Ok Now Match the colors